Gordinho, vamos fazer o seguinte, você vai tomar o Flamethrower e vai morrer, beleza? Beleza! É isso aí. E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu estou aqui em mais uma parte de Pokémon FireRed, Pokémon Leaf Green, peraí, onde é que é? Beleza, não estou enfrentando aqui em cima. E vamos lá, Poké Pobre ao mesmo tempo, sem usar itens, né? Sem... Além de ser usar... Ah, sem gastar dinheiro, sem comprar nada, então é bem, bem tenso, né? Vamos lá, vamos até onde a gente consegue nessa bagaça. Beleza, em cima é a Ratatá, vamos com o Ember mesmo, embaixo. Ó, Lurvive! É. E vamos aqui com o Taco. Será que esse cara tem outra coisa? O de cima tem mais Pokémon, né? Beleza. Ó, o Poison Stink, tá, que não faz danadíssimo. Tá, é... Tiveram uns comentários interessados no vídeo passado, o primeiro do Corinthians Popular, ele falou, Ué, o Chaps tinha upado para o nível 28, mas no vídeo passado, no nível passado, o que aconteceu? No caso, ele está falando do vídeo 3, que o Chaps no finalzinho upou para o 28, e no vídeo 4, ele ainda estava no 27. Ok, Sweet Sense. Vamos ver, não lembro desse ataque. Deve ser um ataque de status aí. Vamos ver aí, vamos ver o que realmente é. O que aconteceu... Aconteceu... Hum, não. Era nesse ataque. O que aconteceu foi o seguinte, o arquivo do FireRed, ele corrompeu. Então, ele estranhamente voltou para o arquivo anterior, que era o do... Não, ele corrompeu, aí eu consegui jogar normal. Só que, eu achei que, pelo fato de eu salvar o jogo dentro do jogo, eu achei que não fosse corromper mais. Mas, aí, o save que eu fiz depois não deu certo. Então, ele voltou para o save que não estava corrompido, que foi o da Montanha da Lua. Então, eu tive que jogar a Montanha da Lua, em off, aí cheguei na outra parte, e não percebi o nível. Então, ele estava no nível 27, ao invés do 28. Mas, eu acho que, basicamente, só foi isso a diferença mesmo. Então, aí, meio que esclareci. Não sei se deu para entender, né? Mas, foi isso. Certo? Então, terminou, a outra batalha terminou também. Aqui, eu tenho que procurar quem realmente ainda está para apanhar, né? Pior que, a parte de baixo, o Avisoar está com poucas opções, o valor. Acabando os ataques. Vamos lá, o Eduardo Silva, ele ficou um pouco confuso com relação ao horário. Pô, você postou mais cedo no domingo, depois ele percebeu que, na verdade, no domingo entrou o horário de verão, que isso vai me complicar bastante. Então, as postagens dos vídeos normais vão ficar considerando o horário de verão. Então, 10 horas da manhã do horário de verão, 15 horas no domingo do horário de verão, né? 10 horas da manhã. Eu digo, por exemplo, o Pokémon. Quarta-feira, 10 horas da manhã, hora de verão. E domingo, 15 horas da hora de verão. Quem não tiver hora de verão, como eu, vai ser 9 barra 2 horas da tarde. Então, vamos lá. Porrada, né? Estou falando muito. O Voltorb, o que você está fazendo aqui, amigo? Não, sem de ataque, ah, danada. Então, faz o seguinte, tome Ember em você e você tome o taco. Esse cara, ele podia botar, usar um Gust, uma coisa, sei lá. Aí ele vai e usa sem de ataque. Ele é danado demais. Porra, agora que eu vi, o Chaps está quase morrendo. Isso é o que dá, eu vou ficar enfrentando sem perceber o que é que o pessoal está aqui, Magnamite. Será que ele se matou? Eu também não estou olhando tanto assim que eu estou confuso. Tá, aí embaixo não tem o que fazer, tem que ser taco. Magnamite, ainda bem que foi você, viu, amigo? Pronto, agora vamos voltar correndo, que o negócio está, o bagaço está difícil aqui. Nível 33, já estamos quase, quase Charizard, meu brote. Vamos lá, acabou a luta aqui embaixo, então eu vou ter que correr, porque daqui a pouco vou ficar confuso. Vamos para cá, sobe, opa. Travei aqui, vamos conversar com o Bill. Enquanto isso, eu posso movimentar melhor aqui em cima. Vamos lá, vamos para o centro Pokémon. Isso. O Flávio Cota, ele perguntou se... Com relação a TM Dig. Porque eu ganhei a TM Dig, né? Aí ele pensou, se eu não posso usar o Dig, porque eu não posso usar o Dig, já que eu ganho ela mais ou menos parecido com o Mega Kick, né? E eu usei o Mega Kick. É porque é o seguinte, tutores, eles na verdade, eles não te dão um item, né? Eles ensinam para o Pokémon. Então, é a mesma ideia de alguém te entregar o Pokémon. A pessoa, não foi uma condição que você fez. Alguém te deu e pronto. Então, é nessa lógica aqui... Inclusive, eu nem vou mais enfrentar os caras lá. Vamos logo para o SSN aqui. É nessa lógica... Que... Eu não vou usar o Dig. Porque o Dig, a pessoa que eu ganho ele, eu tenho que usar. É uma das regras de você não usar. Tá, cara, já voltou ao normal. Me deu o SSN, que eu já estou indo com o outro, né? Me deu o ticket de um. E com o outro, eu já vou para cá. Então, quem não sabia... Ah, pronto, agora já está um negócio legal. Um pegou o ticket e o outro mostrou exatamente onde é. Beleza, vamos começar a enfrentar a galerinha aqui. Eu sei onde fica. É porque eu estou começando demais aqui. Embaixo não tem som, esqueci. Tá, vou ter que voltar agora com isso. Enquanto isso, o Grow Light. Olha, não vai ser muito efetivo contra mim não, hein, amigo? Ó, o Chaps abalado. Não se abale, Chaps. Deu um não. Deu o que? Meu Metaclaw mesmo, vai. Eita, não é muito efetivo. Tá mal usando o negócio. É, eu vou ter que fazer o que eu não queria. Fazer um Mega Kika. Errei, Chaps. Tu não faz isso, rapaz. Aí eu fico triste. De novo, agora certo. Agora apagou tudo. É até bonito isso. Tá, vamos ver quem é agora. É porque eu quero diminuir o meu ataque, né? E ainda tá... De novo, bicho? Diminuiu... Será que eu diminui de novo o ataque? Não sei se comba não, assim não. Eu já curei aqui embaixo, nem prestei atenção. Agora eu tô começando a me confundir mais ainda. Tá, eu já vi que agora eu curei. Enquanto isso eu vou confirmar. É, eu sei. O fogo é pai aqui, mas... Eu vou ficar usando mesmo. Porque aí eu tenho muitas cargas. O Mega Kika eu já gastei dois. Um porque eu errei e outro porque... Porque eu matei. Né, vamos lá. Tem um carinha aqui pra eu enfrentar. Aqui em cima... Aqui em cima, digo... Na tela embaixo, subindo. Tá? Que aí eu divido o meu cérebro também. Não dá certo esse negócio. Tá, vem aqui que eu vou tacar sentindo você. E aqui, vamos lá. Eu não lembro se no Pokémon Fire Red, Leaf, Green... Tem a sala do cara pro cara descansar. Se tiver vai ser legal, cara. Eu não preciso sair daqui pra me curar. Ah, legal. Essa mulher. Muito bom, muito bom. Ela faz algumas coisas com o cara. Que deixa o cara fortinho. Tá, a Rizolife aqui pra brincar. Enquanto isso, vamos procurar alguém pra enfrentar. Muito bem. Ah, batalhas eu gosto. Já foi você. E vamos simbora. Drowze. Bora lá. Drowze, foda-se você. Enquanto isso, Nidoran é macho. Será que é ou não é? Não sei. Então, Tommy Amber. Pau. Já era embaixo. Em cima, como é que tá? Quem me deu crítico nesse negócio? Ah, é um chute crítico. Ah, amigo. Olha a diferença de nível, rapaz. Olha que pouco é tapa tua mãe. Beleza. Tá, acabou a batalha dos dois ao mesmo tempo, né? Não, ainda bem. É, eu sei. Eu não quero dig, não. Sai. Vai embora. Tommy Amber. Não acredito. Eu caí o coisinha aqui. Que merda. Shit. Vamos simbora. Aí. Agora sim, ó. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Agora vai, bagaça. Peraí que eu tô até confuso aqui com o outro personagem. Vamos pra cá. E isso aqui eu entro com esse. Pronto. É, menino. Me enfrenta. Por favor, por favor. Por favor, me enfrenta. Não me enfrenta. Você vai me endoidar agora. Vamos lá. Vamos entrar esse outro aqui, vai. Alguém pra enfrentar. Pô, ainda bem. Ou não. É, eu acho que não. Ah, você é um treinador? Você não é um treinador, né? Você quer... A pior parte é essa. Quando você tem que controlar os dois ao mesmo tempo, aí você já era. Sem dúvida mesmo. Aqui é um treinador? Não sei. Bonjour. Foda-se. Eu não quero. É um cara silencioso, né? Típico personagem principal do jogo de RPG. Não gosto muito de falar. Ah, mas o jogo é... Fazendo a futebol 17 ele fala. Ô, amigo. Não vá pra exceções, não. Vamos lá. Quem é que tem aqui pra enfrentar? Dos dois, né? Aqui em cima é um só. Nidoran, vou usar fogo. Que é o primeiro ataque. Não preciso nem olhar. E agora embaixo. Ratatá. Ratatá, vamos com o Resoliff mesmo. Por isso que é bom você botar o ataque principal primeiro. Que aí você já vai apertando o A loucamente. E avança com os dois. Beleza. Um já acabou. E agora Pikachu. Pikachu, foda-se, né? Tome. Essa daí não é treinadora não. Mas essa é. Sabia? Ó, é o Aulo quase pegando o nível 30. Quase, 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 quase. Vamos lá, vamos lá. Que vai dar certo. Você deve ter uma coisa boa pra eu matar. E um PID ali em cima. Hum, entendi. Chaps. Encarregue de creimar esse PID. Pra virar um frango e você se curar. Nossa, tu vai contrair isso com o Esquanto. Você tá mal, é amigo? Pou. Já era. E Super alguma coisa? Se fodeu. Super efetivo. Midoran, né? Tome Ember. Beleza. Vamos embora. Nível 30. É disso que eu tô falando. Alô, Moto Status. Moto Status. Olha, cara. Tá upando bem você. Vamos lá. Eu acho que tem um cara... A esquerda com um alô que eu ainda não enfrentei. Deixa eu ver. É, tem ali um cara de... Inseto. Cara de inseto. Vamos lá. Aqui esse cara é pra efeitar? O amigo, desviou de mim, né? Sai daí, hein? Não tem não. Shit. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo eu acho que é a cozinha, né? É, tem item que eu não quero pegar. Dane-se. É Resolife mesmo. Ok. Muito bem. Aqui, vamos pra cá. Você é treinador, amigo? Você é treinador? É não, né? Tu não é. Vamos lá. Quem é que tem aqui pra efeitar aí embaixo? Certo. Um Caterpie. Caterpie. Toma. Tomou agora, né? Nenhum desse é treinador. Ah, tá. Meu amigo. Que confusão. Querendo logo enfrentar alguém. Pra poder me concentrar na luta. Tá acabando muito o Resolife, meu gosto. Vamos usar o Taqupie agora. Ush. É melhor que o Resolife. Beleza. Vamos lá. Com você, vamos usar o Ember, né? Tô nem pensando. E pau. Já era o Widow. O Widow acho que é o último da parte de baixo, né? Eu acho que é. É, o último desse treinador. Eu esqueço de avançar às vezes. Todo mundo querendo. Nossa, qual será que vai evoluir primeiro? Será o Chaps? Esse ataque não vai ser muito bom, não. Então vamos tomar um Mega Kick, vai. Pou. Agora eu vou ter alguns problemas aí contra esse cara aqui, Butterfree. Vamos usar o Taco mesmo, né? O Taco é melhor. Flame Throw é puta que pariu. Ah, é isso. Nem lembrava que ele pegava tão cedo. Vamos lá. Flame Throw é. Flame Throw. É, as cargas não estão me ajudando. Mas bora assim mesmo, vai. É muito pouco, né? Gams. Não tem o Smokescreen ainda. Eu pensei talvez em manter o Smokescreen. Mas o Smokescreen vai ser útil mais pra frente. Bem mais pra frente. Vamos lá. Vamos botar o Taco mesmo. Super Sonic. Tu não faz isso comigo. Ah. Mais uma luta que vai passar três horas pro Alu. Ah, a culpa não é minha não, cara. O cara me deixou dormindo. Tá confuso. O que é que eu vou fazer aqui? É uma luta de treinador. Não sou eu que estou escolhendo. Vamos lá. Vamos lá. Flame Throw. Não preciso gastar. Preciso. E... Vamos fazer um taco. Acordou. Acordou. Não está confuso não. Está confuso não. Vai dar nada. Isso. Não vai dar nada. Toma. E grã. E grã. Galinha morre. Não é? Está confusindo. Eu estou confuso, amigo. Não tento me atrapalhar mais nenhum. Matei. Chupa inimigo. Beleza. Flame Throw é no inimigo errado. Mas morreu do mesmo jeito. Nossa. Que interessante. Tá. Quem é agora? Aqui embaixo. Beleza. Eu vou enfrentar alguém enquanto... Beleza. Esse sapato já foi. Esse cara é um treinador? Vamos ver. Não. Não é porra nenhuma. Vamos lá. Mais para cá. Um Pidgey. Ok. Vamos só. Rizolif. Pou. Você é um treinador? Pô. Rapaz. Eu quero só XP. Quero não. Snowlex. Eu sei. Ele não ofereceu. Só mostrando. Que é um que ele queria. Taro sexual. Pidgey. Tome Rizolif. Eu não ligo para... Enfim. Resistências. Toma. Goldin. Goldin. Vamos fazer o seguinte. Você vai tomar o Flamethrower e vai morrer. Beleza? Beleza. É isso aí. Vamos lá. Pide aí no mesmo esquema. Morrendo. É. Aqui você vê que você vai chegando no nível mais alto. Você não vai ligando para a galera. Vantagem é essa. Se bem que está gastando muito isso, né? Toma o Mega Kick, vai. Vamos lá. Não funcionou. Funcionou o quê? Só mais um. Estou quase chegando. Mega Kick. Pou. Já era. Era bom que na parte do barco tivesse um monte de treinadores de água. Que aí eu poderia fazer a limpa com o Olur. Tome essa, vai. Meu Stab vai ser suficiente. Não foi. Entendi. Pois o Instinct. Não faz isso comigo. Porque eu fico muito triste. Sai você. Por que eu errei, hein? Pô. É isso aí. Estou entendendo aí porque não é muito efetivo. Porque eu matei do mesmo jeito. Vamos lá. Avançando em frente. E avante. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Red Kit. Ok. Tá. Resolive. Dane-se. Pikachu. Só tem um. Deve ser nível alto. É. 23 até que é altinho. Não o suficiente para parear esse menininho. Mas... Estou quase o pano com o Olur. Quase, 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 quase. Estamos quase lá, amigo. Quase lá. Vamos lá. Aqui, cara. Eu não vou fazer aquela treinadinha não que eu estava fazendo. Acho que eu vou enfrentar só um que eu sei exatamente quem é de água. Só para ganhar um chaspar. Então eu voltei para o trabalho à toa. Aí eu já vou logo para tentar compensar o tempo. Eu estou perdendo. Como você é um treinador? Não deve ser um treinador, né? Tá. Eu sei o que é o Cut, amigo. Deixa eu descer aqui. Agora eu estou com medo de enfrentar o menininho. Ele agora não, né? Beleza. Tá. Então vamos para cá. É um treinador. Dois. Eita confusão. Onde eu fui parar aqui embaixo? Espera aí, amigo. Vamos para cá. Calma aí, Tim Pilon. Calma. Não fiquem nervosos. Torcedor justi, Tim Pilon. É isso aqui. É isso que eu estou falando. Vamos lá. Retata. Ratata. Muito bem. E você... Cara, foda-se. Não estou ligando mais. Toma. Muito bem. Poliwag. Aqui é sem pensar. Resolif. Muito bem. E agora em cima. Como é que está? Vai, eu vou upar. Não vou não. Lógico. Tentei um. E aqui em cima. Flametroid de novo. Toma. Já era. Horse. Beleza. Resolif. E já era. Já era. Resolif para todo mundo. Tem para todo mundo. Você também é um treinador. Que eu sei. Você tem cara de danado. Gamer Hugo. Muito bem. Vamos lá. Aqui já foi. Então vamos logo para o SS fucking aim. Ai, gente. Você está usando o ticket. No, amigo. Coisas que é para você ter que fazer no jogo, né? Fazer o que? Se bem que eu não usei. Eu mostrei para ele. Eu ainda devo ter. Aqui está meio tenso. Não dá um chutinho nesse babaca. Ou. O por, né? Dê aqui o por, amigo. Isso. 35. É quase evoluindo. Quase evoluindo. Eita, porra. Me fudei. Aqui vai ser a galera de fogo. Olha que coisa. Pega aqui que você também. Quando eu estou reclamando é para a parte de baixo. Vamos lá. O Loura vive. Tá. Vamos fazer uma estratégiazinha, né? Para não me ferrar. Porque aqui a galera vai querer fazer do nada disso. Vamos lá. O Sleep Powder. O que foi isso que desceu? O que foi isso que desceu sem querer? Amigo. Para cá, né? Oh, rapaz. Você quer me atrapalhar de qualquer jeito. Vamos lá. Dormiu? Dormiu não? Ah, então foda-se. Vai. Tome aqui. Puxa. Os Noto Verde Effect me matou. Ele tem um treinador? Acho que não, né? Tem um treinador? Beleza. Agora eu vou voltar para curar. Porque o líder de nada... O líder de nada. Meu rival já está aqui na frente. Doido para apanhar ele. Aqui eu já fui ouvir que não era nada. Ah, tem um caminho embaixo também, né? Esqueci. Não, aqui não é não. Mas o Leaf, você também. Não foi o suficiente para matar, mas beleza. Esse cara, em vez de usar fogo, ele fica me encarando. Se bem que eu não lembro. Seguro lá e tem algum fogo. Deve ter só a Ember se brincar nessa altura. Então tomei esse que da outra vez matou. E aqui vamos enfrentar a galerinha embaixo para ganhar chaspar. Eu gosto de chaspar. Vamos lá. Você tem alguma coisa para mim? Não tenho, né? Eu não tenho, amigo. Muito fraco aqui para o meu gosto. Vamos lá. Se você tem alguma coisa... Ah, esses caras tem negócio de água. Tem pantinho de água. Para falar em negócio de água, eu vou enfrentar esses caras aqui. Gostei. Então vamos mais ou menos sincronizar as batalhas aqui. O negócio. Vamos ver quem vai acabar mais rápido. Aqui eu já sei que não tem com aquele. Aqui vamos usar o Mega Kick. E vamos começar a mesma batalha aqui embaixo. Pronto. Agora sincronizou a bagaça. É, eu sei. Estou em desvantagem ainda. Com o pilão. Mas... Você vai ver agora a Velô. Vamos lá. Começou a batalha agora. Tomei Zolif. Já era, olha. Empatou agora. Sheldon. Vou botar um Flame Trove, vai. Senão eu vou gastar o Mega Kick direto. Matou, é que bom. Então eu não estou em tanta vantagem assim. Vamos lá. Porrada. Sheldon já foi. Tenta anos. Tenta cu. Tome. Fiquem em chamas aí, por favor. Ô, amizade. Está dando um abracinho a ele. Eita, esqueci que ele é vindo de veneno também. Aí não é super, super efetivo. Tá, tome um taco. E a gente acaba junto. Acabamos together. Isso aí, isso aí. Muito bem, hein. Deixa eu falar com esse outro. Deve ser o treinador. Exatamente isso que eu vou fazer aqui também. Duranta. Vamos lá. Sheldon, ok. Só tem um, então. Então vamos usar o nosso primeiro e único ataque. De Fuego. Que não é muito efetivo, mas... Na verdade o Chaps devia ser o último pilô, né? Porque ele não liga. Ele mata mesmo. Então matou o outro também. Quase, 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 quase. Vamos lá. Agora vamos... Deixa eu ver se dá pra fazer uma sincronizada aqui pra dizer que eu tô jogando com um controle só. Peraí. Opa. Não, aqui. Falei. Agora foi. Bora. Ué, esse foi bonito. Ué, é, é, é. Configurei o controle pra fazer o comando com os dois. Horse. Agora a gente vai ver a velocidade. Vamos lá. Tô apertando o alocamento com os dois. Resolive, Flamethrower. Super Effect? Isso não perde o Effect, mas mata do mesmo jeito. Os dois caras são fodas. Nível 32. É isso aí. Ó, o Lô tá desenrolado. Eita, demorou porque tá upando. Ô, Lô, tu não faz isso. Você perde tempo. Upa, perde tempo. Mas é por uma boa causa. Beleza, vamos lá. Ó, é isso aí. Horse. Tome Flamethrower. E embaixo. Como é que tá o outro Horse? Tome Rizzolive. Muito bem. Aê. Acabou a batalha. Acabou. Embaixo também. Beleza, vamos lá. Aqui não tem aquele item lá. Eu não vou pegar. E vamos pra cá. Ô, Amizade. Eu nem lembrava que era o nível 32 que ela evoluía. Que bom. Olha só o Timpilon aqui. Já tá evoluindo aqui pra Venossaur. Enquanto isso, o Charizard vai ganhar tempo aqui, né? Ganhar distância. Tentar upar. Tô quase upando também com ele. Olha só que legal. Quase nível 36. Quase evoluindo também. Opa, faça isso comigo? Não. O valor está diminuindo? Ih, rapaz. Vamos lá. Vamos voltar. Dá um cacete nesse outro. Faltam dois. Se bem que não é possível que os dois sejam treinadores. Pode ser só qualquer outra coisa. Vamos lá. Starium. Ok. Tome Mega... Tome Flamethrower. Vai, foda-se. Não tô ligando muito pra você, não. Miup. Por favor. Olha o Hignorância agora. Tu vê? Eu não li que você tá de veneno. Tome. Nível 36. Olha isso aí. Agora sim. O outro vai evoluir. Terurero. Isso. Olha. Olha os dois. Rápido, né? Mas não se preocupe. Não vai ser com um Pokémon que eu vou jogar o resto da vida. Daqui a pouco eu vou estar pegando o próximo. Vamos lá. Tem alguém aqui pra enfrentar? Tem. Lógico que tem. Aê, Chaps virou o Charizard. Chaps virou Charizard. Beleza. Wing Attack. Wing Attack é legal. E o Tear. Qual o dano de Wing Attack? 60, né? Cara. Tô começando a... Ah, foda-se Smoke Screen. Quer saber? Preciso de ataque de vento, às vezes. Beleza. Deixa eu ver. Vamos usar esse mesmo, vai. Se brincar, é um dos poucos ataques que ele vai aprender. Por mais que eu pudesse ir na Fly, mas Fly eu acho meio bosta. Deve ser o quê? 70 de ataque power. E um turno pra voar, tal. É chato. Aqui não. Aqui eu posso me livrar de um monte de... Peraí. Inseto eu já me livrava com fogo. Eu acho que eu fiz merda. Porque inseto eu já me livrava jogando fogo, né? Então como é que vai fazer aqui? Ó, num caso como esse, ó. Num caso como esse eu jogo Wing Attack. Não vai ser super efetivo, mas pelo menos, ó. Tem um Stab de vento. E eu consigo matar é. Até que foi bom. Tem mais cargas. Mas se eu posso ferrar também... É, lutador, né? Lutador. E... É. Porque de grama eu também ferrava com fogo. Triste isso. Mas beleza. Entendi. Tem um novo leque aqui. Pra economizar o Flamethrower. Que tem pouca carga, é. Entendi. Bom, bom. Não é ruim não, não é ruim não. Pronto. Agora com esse aqui. Vamos enfrentar. E Resolive até o inferno. Errou. Saiu incompetente, ó Lu. Não merece viver. Tome. É, erra dois Resolive, meu amigo. Tem que matar, mano. Uma shopping. Agora a gente vai ver o que é Wing Attack. Muito bem. Vamos lá. Wing Attack. Foda-se. Ataque de status. O Chaps não tem. Ele não tá muito se importando pra essas coisas. Ó, nível 33. O Lu se aproximando aqui. E viver o status, né? Bom, nós acabaram com o Phillip. E agora vamos descer aqui. Opa. Pera aí. Isso. Muito bem. Corre pra cá. Vamos lá. Os dois. Quem é que chega primeiro? Vamos lá. Lembra que eu não tô pegando item porque eu não quero, tá? Eu sou chato. Tá. Agora vamos curar com essa menina. Que os dois estão precisando. Gastaram um monte de item. O Life acho que nem perderam, mas gastaram bastante. Vamos lá. Perfeito. Isso. Vamos pra cá. Isso. Vamos enfrentar o treinador logo. O menininho. A gente enfrenta junto. Eita. No canto errado. Quero enfrentar o menininho. Um dos meus melhores amigos. Vamos lá. Opa, bagaça. Emprendeu ali o negócio. Eu vou chegar primeiro. Aí. Eita. Onde que eu entrei com o outro? Ai, que bocha. Bonjour. Bonjour de cué rola. Você vai ver. Qual análogo já... 40 tipos. Eu vou te mostrar o que são 40 tipos na sua bunda. Ele capturou 40. Interessante que ele capturou 40, mas leva com ele apenas 4. Ele é meio retardado, né? Mas beleza. Ó, Lu. Não se importe com esses voadores. Não se importe. Você é foda. Eita. Nova de Vagio Effect. Cê ainda tá aqui. E danadinho, hein? Tá bom. Tome um taco. Pá. Já era. Pedi outro. Pedi outro. A brincadeira é diferente. Pedi outro no Flamethrower. Pra cozinhar esse franguinho. Chuuu. Fritar, né? Tudo faz. Já era cadabra. Cadabra. Cadabra pode matar. Mata ele logo. Pedi outro no Flamethrower. Eita, porra. Kinesis? Ah, que bosta. Tenho medo de usar um Psyc. Nossa. Que tá me fazendo errar. É aquele ataque desgraçado daquele menininho. Tá. Tome o... Wing Attack. Você o Exolive ainda acerta, cara. Ó. Isso. Porque eu sou de Veneno também, né? O Alu. Então, super efetivo contra Psíquico. Não é bom não essa ideia. Tá. Flamethrower aqui e você... Foda-se. Foda-se você. Tô forte. Nível alto. Ember. Ih! Ember. Então, Wing Attack pra morrer e você... Exolive pra viver. Isso. Isso aí que eu tô falando. Ganhou. Ganhou o ativamento ali em cima. E embaixo falta um. Head Kate, ok. Tá. Head Kate, café com leite. Então, vamos aqui com esse. Já era. Sai você. Tio bem. E vai pegar o Cutter. Ah, não. Mas tem ainda... Ó, é. Embaixo tá troncho o negócio, né? Não sei como é que foi isso. Isso é treinador não aqui? Então, teoricamente, já enfrentei todo mundo dessa área, né? Com... Pelo menos o time G-Bige. Tem pilão. Vou enfrentar uma galerinha pra ganhar um Chaspá também. Porque eu acho que eu não preciso tanto de XP, não. Opa. Vamos lá. Ruby Ruby. Que porra é essa de Ruby Ruby? Principalmente a menina ali atrás de o cara. O que é que eu tô achando? Tem piloto, eu tô achando o negócio com o cara. Enfim. Vamos continuar avançando aí. Cut. Eita porra, eu vou ter que ensinar Cut pra esses... Filha da puta. Que merda, esqueci disso, né? Perdi um ataque. É o jeito, cara. É o jeito. Não tem HMSlave não. Tem que ser assim. Tá, você vai pra cá e o outro vai-se embora. Aqui não tem treinador, né? Eu sou idiota mesmo. Tá, dane-se. Vamos pra cá. Com esse eu volto. Opa. Aqui tem treinador, né? Vamos. Tô confuso demais. Tentar só mais essa aqui que eu... Estou enlouquecendo muito forte. Tchau, SSN. Ó o Ratatá. Vem, Ratatá. Vem pra cá que eu mostro pra você. Essa pá demora tanto que é capaz de acabar a batalha antes do navio sair. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Corre, Olu. Você vive ou não vive? Ó o Pikachu, mata. Não o Pikachu, né? Pô, já era. Beleza. A merda é qual o ataque eu tiro. Isso aí vai ser tenso. Aí, beleza. Eu tenho uns ataques que são todos bons, ao meu ver. Ah, o Pikachu era tão legal. Tá, enfim. Vou terminar essa parte por aqui. Vou até ficar aqui porque eu preciso enfrentar esse outro cara. E até a próxima parte de Pokémon FireRed, Pokémon Leafy Green, Pokémon Pobre. Até mais. E aí, amizados. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é local interativo, que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum, tá ok, man. Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag, por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com Coss Pobre. Mas cadê meu Coss Pobre, Fela da... Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas, no site www.youtube.com.br. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!